A imagem mostra como ficou a porta do estabelecimento após a ação dos criminosos. Os bandidos arrombaram a porta de acesso de vidro e furtaram videogames, consoles e até jogos. A ação só não foi concluída porque o proprietário do local chegou bem na hora em que eles estavam quase fugindo e conseguiu render um deles. No momento em que a viatura chegou até o estabelecimento comercial, o proprietário já estava com o autor do arrombamento detido. Com ele, os policiais encontraram os objetos furtados e um canivete aberto que, segundo a vítima, teria sido utilizado por ele para ameaçá-lo. Ele foi preso e a polícia agora está à procura do outro homem envolvido. Sim, por volta das quatro e meia da manhã, desta última madrugada, o solicitante mora próximo do comércio dele e ele relatou que ouviu alguns barulhos ali no local. É um comércio de games e ele visualizou dois indivíduos ali naquele local que teriam quebrado a porta de vidro da entrada e estariam com alguns objetos nas mãos. Ele mesmo, a própria vítima, conseguiu conter um desses autores e acionou a viatura, que rapidamente chegou ao local e fez a prisão deste indivíduo que estava com alguns videogames e controles e também um canivete na mão, onde ele chegou a tentar acertar a vítima no momento que ele foi detido. A gente sempre pergunta, é importante para a gente saber se esses indivíduos tinham passagem, já são conhecidos no meio policial. Nesse caso específico, esse rapaz que praticou esse arrombamento nesse estabelecimento comercial em Paranavaí, ele também já era conhecido no meio policial, já era fichado? Sim, este masculino de 30 anos, autor desse último furto, já tinha outras passagens também por furto qualificado e ameaça contra convivente. Importante a gente se alientar também que em caso de assalto ou roubo, é importante que as pessoas não reajam, né? Sim, a polícia militar sempre orienta para que não reaja porque pode ocorrer um mal maior. Nesse caso, deu tudo certo, a viatura chegou, conseguiu controlar a situação, mas poderia ter acontecido algo pior. O correto mesmo é acionar no 190, que a viatura vai chegar lá no local e dar andamento à situação.